Então, salve pessoal, começando mais uma live aqui no Portal do Japão Tá eu e meu brother hoje É, maninho Né? E hoje a gente vai pegar umas cartas aqui que a gente comprou Mas antes disso, a gente vai mostrar umas outras cartas Que a gente tem aqui Olha Que são essas cartas Até que tem bastante Mas tem mais Ah, aqui tem mais um pouquinho Tem essas Mais Tem mais pessoal Olha, tem mais E aí já é bastante Pessoal, tem mais ainda Será que tem mais? Não acabou ainda, tem mais Então eu vou até colocar pra cá essas daqui Né? Vou colocar aqui Olha, tem mais Ah, vou dar uma espalhada aqui Depois a gente tem que arrumar tudo isso aqui Por isso que você colocou legal aí agora, hein? Olha aí a maneira que ele colocou Depois a gente arruma isso aqui Tem mais Na verdade a gente vai ter que arrumar Tem mais, né? Tem mais, né? Ó Tem mais Tem mais E é tudo do Yu-Gi-Oh E a gente vai colecionando Caramba, cara Nossa, que marcado Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Essas aqui são roxas Ó, aqui Saiu uma Um especial Especial aí, ó Na verdade aqui dentro tem várias especiales Ó, ó O somzinho aí vai barrar Aí ainda entrou um somzinho aí Que todo mundo já conhece Bom, cinco segundos Não cai no dezeito autoral, né? Caramba, tem essa ainda Passou de cinco segundos ali Acho que não, né? Não Tem mais, hein? Tem mais Tem muito mais cartas Muito mais, muito mais Se a gente ficar aqui, né? Vai ficar o dia inteiro tirando cartas É, gente A gente iria ficar tipo Certo Deve só de Tem mais, tem mais A gente tá tirando essas cartas aqui Exatamente o caso Ele vai ter que arrumar É, então Certo? Então estamos tirando Em vez de arrumar Você tá bagunçando, né? Tem mais, hein, gente? E é isso No meio dessa carta Tem muitas cartas Que são Especiales Que nem essa aqui Especial Olha, tem mais Né? E hoje nós não veio falar Dessas cartas, pessoal Ih, Caigou Você tá aqui de bagunçar Não de arrumar, né? Então ele não tá cuidando Das cartas Você não entendeu ainda Que eu sou o filho O filho mais novo Da família Eu sou o que faz a bagunça Então é isso, pessoal Chega, já tá bom Você já tirou Todas as cartas que precisaram Que nada Não chegou nem na metade ainda Tem muita carta ainda Eu desisto E bora pro vídeo Na verdade Hoje a gente vai Abrir umas outras cartas Essa daqui Que já é minha Eu achei ela esses dias Acho que eu fiz até um vídeo Que eu tava arrumando as cartas Essa daqui Eu tenho que colocar no álbum E você tá fazendo A maior bagunça aí, né? Ah, sei lá Deixa quieto Chega Não mexe mais Ainda tem Não, chega Gente Essa daqui é uma carta avaliada Né? E ela também tava perdida Eu achei Você tinha visto Essa aqui avaliada? Não Pela PS Você ia dar uma olhada aí Pra você ver Pô, pior que eu já tive Uma dessa daqui Você teve essa carta Mas não era avaliada, né? É Pô, era avaliada por mim, pô Avaliada por mim, né? Você sacada Ué, quando eu nasci Isso aqui não existia, pô Então, pessoal Foi existir quando eu já tava Hoje Eu comprei Esses pacotes de cartas Quem achou foi ele Por isso ele tá no vídeo aí Tem mais, hein? Não, chega Essas daí Pode deixar quieta aí Então a gente vai abrir Essas cartas aqui Vai mostrar pra vocês O que tem E o que não Né? E eu comprei essa outra carta Que tava solta Que é uma carta que eu gosto Você já tinha visto essas cartas? Já Só que eu não vi tudo, né? Porque tem mais Então Chega de ter mais Deixa quieta aqui, vai Você Pelo amor de Deus Então segura esse pacote aí Pode abrir? Pode abrir, mas Pera aí O pessoal quer ver, né? O pessoal quer abrir Tem mais? Tem mais? Daqui a pouco você joga elas aí também Olha aí a bagunça Que ele fez atrás aí, pessoal Sacanagem esse meu irmão E a carta que tá aqui É essa Essa Ah, vocês pensaram que eu ia mostrar, né? Qual carta vocês acham que tá aqui? Hoje eu achei ela Ela é uma carta que não é muito barata No Yu-Gi-Oh Essa aqui talvez ainda não é tão cara Mas tem delas que valem aí 100 mil ienes Que daria quantos reais? 100 mil ienes? 100 mil ienes? É uns 5 e meio reais Mais ou menos Por aí? É Verdade, né? É Uns 4 mil reais no mínimo Uns 4 e 600 mais ou menos Então a carta que tá aqui É essa, pessoal Olha aí que top, ó Gureta Moss É ultra rara E ela vai pro meu álbum Porque eu achei ela hoje aí E é isso Tamo junto Essa é uma das cartas Que eu achei E eu trouxe pro meu álbum O que eu gosto Tá certo Vai lá São 5 Então tá bom Eu vou abrir essas duas E vou deixar essas três pra vocês Não, vamos deixar a última Pra depois Porque tem mais, né? Não, porque a gente abre depois Oi gente Olha como a gente tá pobre Vocês não ajudam o canal A crescer Né? E o que acontece A gente queria tá falando Que tem mais Tem mais Igual aquelas ali Mas olha aí o tanto A gente só tem pra comprar 3 Mais 2 Inclusive qual que é Que vai deixar pra depois? Vamos sortear aqui Vamos ver Vamos fazer um Essa caixa tem como Quantas cartas? Aqui só nessa caixa Tem mais de 5 mil cartas Vamos supor que Vamos supor que a especial É a que vai dar a carta Gente Lembrando Aqui tem mais de 5 mil cartas Mas eu não sou viciado Em o Gui Vamos lá Escolhe Não sou viciado Em coleção da carta Escolhe uma das 5 Escolher Minha mãe mandou Escolher essa daqui Só que ela não estava em casa E eu peguei essa daqui Então tá bom Não é essa daí Tá? Agora é a minha vez Segurei Com sacanagem Minha mãe mandou Eu escolher Essa daqui Mas como eu sou teimoso Eu vou escolher Essa daqui Também não é Então vamos lá Ah então eu já entendi O que você tá querendo fazer Né? Eu não vou nem falar Da minha mãe A minha esposa A minha avó Mandou eu escolher Essa daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolhi qualquer uma Dessa daqui Tá bom Essa aqui Ah que palhaçada Já nem lembro Mas foi a primeira Que eu pedi Era essas daí Vai vai Vamos fazer Cara coroa Vai Essa aqui vai ser Cara pra cima E essa aqui vai ser coroa E como é que você vai girar Essa aí A gente joga pro alto Não Aí não Aí você tá bagunçando Então vamos fazer Assim Vamos fazer Essas daqui vai ser As que vai abrir Papel Papel Pedra e tesoura Caramba Vou ter uma idade da pedra Ué Essa aqui era da época Vai Um, dois, três Não Tem que fazer no modo japonês Tá Sai shoku Já quem põe E ganha Sempre ganha Então eu vou querer Essa daqui Marmelada Então vai ser essa aqui A última É Então essa aqui vai ser a última Vamos deixar ali E agora vai ter que dividir Essas duas Não Pega aí Abre a primeira É Vou pegar essa aqui Da ponta E essa daqui Pode pegar as duas Então tá bom Ó Essa carta aqui É o duelo monsters Né Do Yu-Gi-Oh É Carta oficial De jogo Né Do Do Yu-Gi-Oh Essa aqui é a dimensão Força da dimensão Eu não sei falar em inglês Né Tá em inglês Mas eu sei daí Eu não sei de quando Que essa carta é Na verdade pessoal Quando tá zerinho Assim dentro do pacote Eu não gosto nem de abrir Porque Tá ao vivo É Não, não Estamos ao vivo Mas estamos fazendo Uma gravação pro YouTube Algum conteúdo Depois que tem mais Tudo isso daqui Que ele enfiou ali Eu acho que Mais do que digo Olha isso pessoal Tá sem som Aqui eu vou jogar um Som não pode jogar Por causa do direito Autoral do YouTube Você tá com o mouse aí Não Mostra aí Eu falo Joga o mouse pra cá Por quê? Tá com ela? Não Tá pra lá Agora Você trouxe pra cá E é isso aí pessoal Olha aí Você está achando Ainda vai abrir a carta Assim Baratinho De qualquer jeito Ah, não acredito Você vai gostar Do que eu achei aqui Não, o YouTube Ele deixa E agora o meu Tá entrando Não fiz vídeo longo Hein? Por muito tempo Não consegui Não é gostar Do que eu achei aqui O que você achou aí? Na hora que voltar Tudo certinho O que? Você abriu a carta? Já viu? Olha que filho da mãe Gente Ele já viu a carta Falou que eu vou gostar Saiu brilhante? Saiu Caramba E não é fácil De sair brilhante Eu e a Clávia A gente já tentou Abrir várias cartas Às vezes não sai Será que é cara? Eu acho que não Pela quantidade de estrelas Quantas estrelas é? Pelo menos Isso daí você vai falar Quatro É, quatro estrelas É pouco Mas é bonitinho Mas é de alguma Da nossa época? Olha, eu não reconheço não Nem parece ser do Yu-Gi-Oh Assim, o personagem Mas é brilhante Mas é brilhante Toda é brilhante? Não, é só a parte Do personagem dentro Certo Olha, quando você vir assim Ela fica brilhando Então é ultra rara Ultra rara Então Ela tem 2.500 de ataque E 2.000 de defesa Quanto? 2.000 de defesa E quanto de ataque? 2.500 Pô, então É uma carta forte Cara Gente, a gente tem que arrumar Toda essa bagunça Olha esse diamante aqui Que eu achei no meio da bagunça Amor Acho que isso aqui você vai gostar Um diamante bem top Bora então Você vai mostrar? Você já abriu os dois pacotes? E só saiu uma brilhante? É Caramba, então já perdemos no pacote pessoal Então mostra aí pro pessoal ver A última serviço Primeiro eu vou mostrar Você deixa por última brilhante Você sabe como é que funciona né? É que o nosso canal não é de Yu-Gi-Oh Pessoal Mas a gente Eu nem gosto de carta de Yu-Gi-Oh Vai, eu vou passar pra você Não, mas chega lá perto pro pessoal Tá, eu vou passar pra você Pra você olhar E você já mostra pra pessoa É, a primeira carta foi essa aqui Que é O morcegão garanhão Essa aqui Pô, essas aqui de Yu-Gi-Oh São novas Não é antiga não Então Por isso que eu tô achando estranho do Não é antiga não Tô achando estranho Ó, falando nisso A quem tá aí É Aí pessoal Esse sapo E olha quem tá aqui Eita, é nova Eu não conheço É muita coisa não Ó, essa daqui já é rara Por causa da Quando é assim Sua letra Eles chamam de rara né Não Direia né Que eles falam Letra rara Essa daqui Essa Tem mais Já tá indo pra Aquela das cartas Que tem mais Essa daqui também é Rara na parte da letra E agora Infelizmente Chegou ela Aí sim Pegamos uma boa né Não seja boa Mas também não é ver Eu não conheço Esse cara de Yu-Gi-Oh Pelo menos é preta É difícil de pegar Essas pretas Aí pessoal A outra rara Que saiu Da hora né Então estamos fazendo Esse vídeo aqui Pera aí Agora é sua vez Pô Deixa eu tirar Você quer abrir Esse outro Não Eu quero que você abre Pô E tem mais gente Ó Não Chega Eu não quero mais Essa vez Tem mais Quando ele começa Assim Vai longe Pessoal Pô Essa daqui Tá da horinha Até essa carta Então achei legal Ela é roxa Tipo ele né É ele Não Não é ele Não é ele Pô Lá ele É Vocês pensam que não Mas ele é desses É Lá ele Lá ele Também Caramba Tirei um Outra rara Aí pessoal Nem sei quem Que é esse personagem Como ele também Não Mas ontem Eu comprei Um papel de parede Aqui no meu Jogo de Yu-Gi-Oh E ele Eu acho Que era bem Parecido Com esse papel De parede Aí Olha lá O papel de parede Que eu comprei Ah Eu acho Não é ele Bem parecido É Tem pelo menos A espada Tem né É Não Mas não é ele Então pessoal Eu vou Sua vez de mostrar As cartas Mas daqui a pouco Eu vou comprar As cartas Aí também Então cadê Você abriu Não abriu Já abri As minhas Então é isso daí Vamos abrir Mais esses dois pacotes Que tá aqui Nossa Isso aqui é bonito Sabe qual é o caramba Desse daqui Chouji Goto Meu Deus Chouji Legal Pensei que a outra Rara que você tirou Não é essa daqui Da capa Não É a mesma da capa Não é Eu tirei daqui Já Os dois Não Fala o da capa O cara da capa Você tá ajudando Não é né Deixa eu ver O da capa Não Da capa A cabeça dele É um pouquinho Diferente Cabeçudo Então é isso aí Vamos lá pessoal Vamos abrir Mais essas Tem mais Tem mais Vai misturar Né cara Aí não Mas essas cartas Que tá aqui Essas daqui A gente tá abrindo Acho que é da mesma época E se eu não viu Nenhuma delas Vai que tem uma rara Tem mais Vamos ver se tem Alguma rara Aqui Então vai A primeira não é Opa Opa mesmo Opa 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 Então a primeira é essa A segunda é essa A terceira É essa pessoal Chegamos aí Com uma outra rara também E essa aqui Tem bastante estrela Cara Essas cartas novas Que são diferentes Da nossa Da nossa época Mas aí Pegamos duas Ultra raras já Ultra rara São só ultra rara Quem é ultra rara? Tem vários tipos De rara É Quando a letra É Fica rara Vou abrir essa aqui também Essa aqui Tá vendo Falando É igual É Tá vendo Dessa carta Que a gente tem aqui Por isso que eu tô olhando aqui Aqui deve ter um Eu tinha Quando eu comprei Essas cartas Tudo que saiu Essas daí também Então vamos lá Primeira é essa Segunda é essa E a terceira é Ultra rara E essa daqui Não é barata não Aí pessoal Que nós pegamos Caramba Eu peguei Uma da hora Olha lá Bonita mesmo Diferente né Vamos ver o preço dela Depois E essa aqui Você acha que é bom? Não Nesses três Nesses três Pegamos Tiramos Que vai pro álbum Né Não sei o valor delas Vou pesquisar Já tá menos Porque acabei de derrubar Essa daqui é rara Não Essa daí é do duelo link Que tá agora Deixa aí Deixa aquele like Já queipou pra essa aqui Você não deixou nem falar Pro pessoal se inscrever No canal É isso aí pessoal Se inscreve e fortalece Vamos jogar muito ainda Esse jogo aqui Pelo menos eu É Sem garantir Que vai meu Tô aí Que ele vai Se jogar Vamos ver Então vai Sai jogou Já queipou De novo não Caiu uma vez Na armadilha Duas não Mas você ganhou Mas abre aí Sabe que eu tenho mais certo É Então na verdade Esses pacotes de cartas Novas Porque é nova Porque essas aqui Que eu tô Também são novas E eu não sei Que tipo de cartas Pode vir nelas Porque Não é da minha É época Né Da minha época Hoje em dia Tá muito caro Os pacotes Vem dragão Branco dos olhos Azuz É zórdia Que que eu mais tinha Mago negro Maga negra Buraco negro E tudo que você Possa imaginar Boa não é É única É Oxe Então nós não conseguimos Dar sorte É Só pegamos dois Pessoal Lembrando Cada carta dessa Ele jogou tudo aqui É Mas essas cartas aqui Cada uma Pelo menos Vale um centavo Poxa Você jogou todos os centavos A mais barata E dentro dessas De um centavo Que são as mais baratas Que não são as ultra raras Também Tem algumas Que são valiosas Então toda carta Tem o seu valor Não é que ele jogou Aí não É Aqui tem muita carta Aqui tem muita carta Entendeu Poxa Tem muita carta mesmo E até arrumar Tudo isso daqui Vai demorar Vai demorar Estou começando A ficar com dor De quem vai comprar Essas cartas Depois Porque você Cara Você está fazendo Uma bagunça Pessoal Eu vou finalizando O vídeo aqui Porque a gente tem Que arrumar Todas essas cartas Vai dar um trabalho Do caramba Eu podia até gravar Gente abrindo Você é bom Que vídeos longos Já fez há um tanto de tempo Que fez o vídeo Dezoito minutos É Isso é Então é isso O Youtube tem um limite Pelo menos no meu celular Que é muito Devagar a internet Eu vou trocar a minha internet Por esses dias Vai ficar uma internet Muito rápida E aí eu vou postar Uns vídeos mais longos De quarenta minutos Uma hora Duas horas Por enquanto Tem um limite Cada escala A gente vai subindo E é isso pessoal Agora vamos arrumar Essas cartas aqui De Yu-Gi-Oh Vamos colocar As outras raras E as raras No lugar delas Primeiro vamos passar A checar Para ver se a gente Não acha nenhuma Outra rara aqui Eu comprei Só cinco mil cartas Achei pelo menos Umas duzentas cartas Raras aqui dentro Eu já guardei Tudo nas livros Outro dia Posso estar mostrando Para vocês também É Foi isso pessoal Se inscreve no nosso canal Deixa aquele like Você vai falar alguma coisa aí? É Deixa nos comentários Se gostou Algum do tipo Algum do tipo Importante isso aí É E também compartilha Para ir divulgar Mais para as pessoas Curte O comentário É muito bom Falar assim Do canal Então é isso Eu Israel Ribeiro Meu irmão Yuri e Gabriel E deixa o sininho Também Tem que deixar o sininho Para depois não perder A informação Querendo ou não Nosso canal Vai indo aí devagarzinho Já chegamos nos Cento e cinquenta inscritos Estamos fazendo vídeo Para os cento e cinquenta Enquanto não tem mais inscritos Para todo mundo Que quer assistir Tem pouquinho Cento e cinquenta Não Tem pouquinho Pessoal colaborar A gente chega aí nos mil Dois mil Três mil Cinco mil Não sei qual que é o limite O importante pessoal É que quem está assistindo a gente A gente agradece mesmo aí Aos pouquinho o canal Veio chegando Aonde chegou Quero ver onde ele vai chegar Nem sempre o conteúdo é Yu-Gi-Oh Nem sempre é Pokémon Às vezes eu estou por aí no Japão Fazendo vários tipos de vídeo O importante é que eu estou sempre aí Tentando interagir Trazendo algum conteúdo Daqui do Japão E é isso pessoal Agora a gente vai mudar o trampo De arrumar tudo isso daqui É Vejo vocês na próxima Talvez eu vou fazer uma operação aí E eu fique alguns dias Fora do canal Fora dessas Lives que eu faço Mas quando a gente voltar Vou voltar com força Né Vou fazer uma pequena operação De hérnia aí É uma coisa simples Não tão Né Arriscado Porém tem seu risco Né Talvez eu faça o vídeo Antes também de Tá indo lá pra dentro Né Que é um conteúdo também Né Depois eu mostro a minha recuperação Como é que foi E eu conto com vocês aí Com o canal pessoal Tamo junto Valeu Foi mais uma live aí no Portal do Japão Tem mais hein Tchau 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 Tchau